Eu já sei o que quero pra mim Eu demorei um pouco, mas já decidi Eu só quero fazer o que eu sempre quis Não houve mais ninguém viver só pra mim Eu sempre vou correr pra alcançar Um sonho bom é bom sempre lembrar Eu nunca vou desistir de acreditar em mim Eu sempre vou correr pra alcançar Um sonho bom é bom sempre lembrar Eu nunca vou desistir de acreditar em mim Eu sempre vou correr pra alcançar Eu sempre vou correr pra alcançar Um sonho bom é bom sempre lembrar Eu nunca vou desistir de acreditar em mim Eu sempre vou correr pra alcançar Um sonho bom é bom sempre lembrar Eu nunca vou desistir de acreditar em mim Eu nunca vou desistir de acredita em mim De acreditar em mim De acreditar em mim